Entre no quarto e feche a porta Chega a hora de falar com Deus Dobre os joelhos e sinta a presença Que toma todo este lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenha se as lágrimas rolar E as batidas do seu coração acelerarem É Ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Eu só quero que cuide de mim Eita Que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro, que eu perca amiga Eu só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Deixa eu te contar uma coisa Não se detenha se as lágrimas rolar E as batidas do seu coração acelerarem É Ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Eu só quero que cuide de mim Eita Que presença é essa?